que seja o mais homogêneo possível, é isso que ele quer. Feita essa explicação, a gente volta para essa reserva internacional, que é uma coisa importante, que o Banco Central tem que manter, isso dá segurança para o sistema. Só lembrando, isso tem um custo enorme para o país. Essa reserva internacional custa-nos cerca de 10% ao ano. Por quê? Porque ela é aplicada lá fora. Eu ganho mais ou menos uns 5% ao ano nessa aplicação dos 240 bi. E eu pago aqui dentro mais ou menos uns 15% na minha dívida pública. Então, eu estou devendo 15% e ganhando 5%. A diferença aí, 10%. Gente, 10% de 240 bi de dólares são 24 bilhões de dólares. Para facilitar a conta, se a gente fizer um para dois, dá quase 50 bilhões de reais. Atenção, queimado, rasgado, jogado fora todos os anos. Já pensou? 50 bilhões? Aí você fala assim, então, era melhor não ter isso. Vamos zerar essa reserva? Não, porque aí eu tenho a insegurança. Precisei do dinheiro? Não tem. Não é comum a gente ter aqui algumas dívidas no cheque especial e, ao mesmo tempo, ter um dinheirinho guardado na poupança? Estou pagando 10% para o banco e estou recebendo 0,5%. Tem lógica isso? Financeiramente, não. Na contabilidade seria um erro. Mas na segurança, nos outros aspectos, inclusive nos aspectos políticos. Quando eu tenho essa dívida externa menor hoje, bem menor, e tenho uma dívida interna grande, eu estou evitando uma gestão de outros países ou de outros organismos dentro do meu país. Então, tem N vantagens por manter essa reserva internacional bem elevada. Bem elevada para o nosso padrão. Se a gente for falar com Índia e com Rússia, dos BRICS, que vocês já ouviram falar, nós temos a menor reserva, apesar de ser a maior da nossa história. Só para ter uma ideia, a China está caminhando para os 3 trilhões de dólares. De reservas. Agora, imagina nós. Nós estamos com 240 bi, e já é muito para o nosso grau de desenvolvimento que tínhamos até então. Na conjuntura econômica ainda, falando da dívida pública, ela tem caído consistentemente. No último ano, ela subiu um pouquinho em função, basicamente, da crise que tivemos de subprime. Isso fez o governo, exigiu do governo gastar muito mais para incentivar a economia, deu aí renúncia de IPI, menor alíquota de diversos impostos para conseguir incentivar o consumo. Isso fez com que a nossa dívida subisse um pouquinho. Mas ela é bem controlada e tem uma perspectiva de longo prazo de cair. Desemprego. Consequência disso tudo. Então, a gente vê que o Brasil, dos grandes países, é um dos que teve o melhor desempenho em termos de desemprego. Nós temos uma queda sistemática no nível de desemprego. Tem, ocasionalmente, algumas subidas, mas se a gente comparar com os Estados Unidos e com a zona do euro, com a área do euro, sem comparação. Nós estamos em um patamar muito melhor. Voltando aqui mais de perto da nossa matéria, temos a Constituição e Autorização de Funcionamento das Instituições Financeiras. Também é atribuição de quem? Banco Central. Então, o Banco Central deve ser indicado ao Banco Central responsável pela condição do projeto. Deverão ser apresentados, entre outros, os seguintes documentos. Isso já caiu em prova, por isso que eu estou colocando. Não basta você ter o dinheiro para abrir um banco, uma instituição financeira. É preciso que você, além de ter esse dinheiro, que você cumpra com alguns requisitos. Um deles, estudo de viabilidade econômica e financeira. Você tem que ter esse estudo. O negócio é viável? O banco é viável? Segundo, plano de negócios. Como é que eu vou fazer esse negócio? O que está desenhado para ele no futuro? A estrutura dos padrões de governança corporativa, de transparência, incluindo a estrutura de incentivos, política à remuneração. Gente, esses são os itens principais. São umas 20 exigências, além de uma série de documentações, além do dinheiro, que não é pouco para poder abrir e uma instituição financeira. E é a atribuição do Banco Central. É um ato discricionário que ele pode aceitar ou não a abertura daquela instituição financeira. Temos ainda CVM para falar. O que é a CVM? A CVM é uma autarquia do Ministério da Fazenda. E ela atua sob orientação do CMN. Seu presidente e quatro diretores são nomeados pelo presidente da República e aprovados, sabatinados pelo Senado, igualzinho era lá com o BC. A finalidade da CVM é normatizar e controlar o mercado de valores imobiliários. O que é mercado de valores imobiliários? É onde eu estou emitindo títulos pelas SA's que sejam autorizados pelo CMN. Não exerce o julgamento de valor à CVM quando alguém pede para se registrar lá a uma companhia para ela abrir o seu capital. ela simplesmente vê se seguiu a lei. Ela não vai julgar se uma companhia é boa ou se não é boa. As atribuições principais da CVM. Disciplinar, fiscalizar os valores imobiliários, tanto na sua emissão, na sua distribuição, negociação, intermediação, administrar carteiras, custódia, serviços de consultoria e de análise. Tudo isso a CVM regula. Ela está normatizando, disciplinando. Também disciplina e fiscaliza as organizações de funcionamento da Bolsa, das companhias abertas. Regula também as matérias do próprio valor monetário, desculpe, valor imobiliário, e da própria SA. Também administra os registros dos valores imobiliários. E vai fixar os limites máximos dos preços, como se fossem as tarifas de contas. Quando você vai aplicar no mercado de capitais, tem tarifas, tem taxas, tem tributos. Quem vai fixar isso é a CVM. Depois, fiscalizar as companhias abertas, se elas pagam ou não, dividendos, dando prioridade para as que não pagam. E suspender os negócios imobiliários. Pode ter uma crise qualquer que ela resolva suspender. Inclusive suspender com alguma companhia. Recentemente, tinha uma companhia que estava se fundindo com outra e começou a ter muito negócio. Ela suspendeu. Ela falou, não, não pode, porque vai ter uma distorção no mercado. Alguém teve uma informação privilegiada e está sabendo que uma companhia vai se fundir com outra e sai comprando barato para depois ganhar muito dinheiro. Então, ela tem a fiscalização em cima desses atos. Ela também pode decretar o recesso da Bolsa. É ela que tem essa atribuição. Ela informa e observa todo mundo que participa do mercado de capitais. E também os registros para negociação. Tanto em Bolsa quanto em Balcão. Balcão é aquele que não tem existência física. A Bolsa, lembra, tem uma existência física. E o Balcão, não. O Balcão, hoje, grande parte dele é a CETIP. Mas não tem existência física. É uma mera ligação de sistemas. Essas são, então, as principais atribuições da CVM. Nós vamos entrar agora naquele órgão que não estava lá naquele quadro. CRSFN. Ou seja, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Antes dele existir, quem fazia esse papel era o próprio CMN. Hoje, não mais. Hoje, esse Conselho de Recursos, que foi criado lá em 1985, ele tem competência para julgar, em segunda e última instância administrativa, os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação das penalidades administrativas. Vamos entender. Vamos mastigar isso daí. Então, olha, recursos administrativos. Vamos supor um exemplo aqui. O Banco do Brasil, que faz hoje a compensação de papéis e tem o horário certinho para fechar essa compensação, vamos por hipótese que ele tivesse perdido esse horário. Eu nem sei se essa matéria já é regulada, mas, enfim, vou dar só um exemplo aqui hipotético, só para a gente compreender como é que funciona. Aí, o Banco do Brasil, como ele perdeu... Acabou a energia elétrica aqui em Brasília, o Banco do Brasil perdeu a hora de fechar a compensação. Tinha que fechar meia-noite, fechou três horas da manhã. O Banco do Brasil vai e multa o Banco do Brasil em um milhão de reais. Porque era a atribuição dele fechar na hora certa. Não fechou. O Banco do Brasil vai e multa. Ele, numa primeira instância administrativa, pode recorrer. Reclamando. Para quem? Para o próprio Banco Central. É sempre para o próprio órgão que emitiu, que teve participação naquele acontecimento. Reclamou para o Banco Central. Vamos supor que o Banco Central não atenda. Não, você está errado. Vamos supor que ele tenha alegado que acabou a energia elétrica, o gerador não funcionou, qualquer coisa assim. O Banco Central, não. Está mantida a multa. Fica nisso? Não. Ele pode se socorrer em segunda e última instância ao Conselho de Recursos. Agora, não é só o Banco Central julgando. Agora são oito. Ficou mais justo um pouco. Quatro representantes do governo e quatro representantes das associações de classe. Nunca caiu em prova quem são os oito. Mas penso que não é muito problema você saber que esse Conselho de Recursos é composto por conselheiros, oito conselheiros, que são possuidores de conhecimentos especializados em diversos assuntos relacionados a essas demandas. Câmbio, mercado financeiro, mercado de capitais. Quem são esses oito? Representante do Ministério da Fazenda, agora me lembrei, já caiu sim. Uma prova do Banco do Brasil pediu aqui se um dos componentes do CRCFN era o representante da CVM. E era verdadeiro, realmente é. Então, pode ser que caia mesmo. Então, um representante do Ministério da Fazenda. Depois, um representante do Banco Central. Um representante da Secretaria do Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Indústria e do Comércio. Depois, um representante da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM. Esses quatro, entre aspas, representam o governo. E quatro representam associações de classe. A Abrasca, Associação Brasileira de Companhias Abertas. A Ambide, que é a Associação Nacional dos Bancos de Investimento. A CNBV, Comissão das Bolsas de Valores. E a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Associação dos Bancos. Percebeu que ficou mais justo? Vamos supor que ele consiga convencer um dos que está lá representando o governo. E que já convenceu os quatro lá das associações de classe. É mais provável ele conseguir, se realmente era injusto, reverter o quadro. Interessante entrar no site do Banco Central. As atas das definições que são dadas pelo Conselho de Recursos estão todas lá. Vocês vão ver que elas são extremamente técnicas. Tem pessoal especializado auxiliando os outros conselheiros. Não são eles sozinhos. Banco Central mandando estudos, CVM, tudo mais. Quando eles precisam de alguma coisa especializada, eles têm os que vão auxiliar. E quem participa realmente são representantes altamente gabaritados. Não é uma decisão política. Ela é técnica. E tem funcionado bem. Foi uma enorme evolução. Não é mais o CMN que faz esses julgamentos. Só lembrando, esse julgamento é administrativo. Não tem nada a ver com a esfera judicial. A qualquer tempo, pode ser pedido aberto um processo na esfera judicial. E aí vão se julgar. Normalmente pedindo ajuda também técnica dos que tenham competência para definir. Outra bateria de exercícios para a gente poder finalizar esse nosso encontro de hoje. Na atual estrutura do Sistema Financeiro Nacional, assinale, entre os órgãos abaixo indicados, aquele ao qual foi concedido o exercício exclusivo da competência da União para a emissão de moeda. Opa, acabamos de falar. Lembram-se. Então, a emissão de moeda. Quem é que emite moeda? Banco Central. Vamos lá ver se tem. Tesouro Nacional. Não. Tesouro Nacional emite títulos públicos federais. Ministério do Planejamento. Nada que ver. Casa da Moeda. Ah, Casa da Moeda. Muita gente pode ter respondido. Ela apenas fabrica. Ela não emite. Banco Central. Esse sim emite. Superintendência da moeda do crédito. Não existe mais. Era Sumoc. Não existe mais. Então, o item D, resposta correta. O exercício 7 caiu na prova do Banco Central. Uma prova de nível superior, elaborada pela ESAF, em 2002. Com relação às funções e objetivos do Banco Central, avalie as afirmações a seguir e assinale com vias verdadeiras e F às falsas. Em seguida, assinale a opção que contém a sequência correta das avaliações. Primeira, o Banco Central cumpre e faz cumprir as normas expedidas pelo CMN. Verdadeiro. Textualmente da lei, nós colocamos aí como uma das atribuições do Banco Central. Ou melhor dizendo, uma das competências privativas do Banco Central. Segunda, o Banco Central do Brasil possui a responsabilidade do financiamento à atividade agrícola. Não. Quem faz isso? Banco do Brasil. Não só ele, de modo exclusivo, mas ele principalmente. Então, não é Banco Central. O terceiro item. O Banco Central do Brasil é o depositário e o administrador das reservas internacionais do país. Verdadeiro. Ele administra essas reservas. Ele faz a gestão dessas reservas internacionais do país. Então, verdadeiro. Depois, o último item, o quarto item. O Banco Central do Brasil... Ah, já foi? Não, é outro. É o depositário e administrador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Sem chance. Quem faz isso? Caixa Econômica Federal. Ela administra e ela que faz a gestão do Fundo de Garantia. Só antecipando um pouquinho, não há que se confundir o recurso do Fundo de Garantia com o recurso da Caixa. A Caixa administra. Aliás, ela recebe o dinheiro para administrar. Mas o dinheiro não é dela. O dinheiro que é utilizado no Fundo de Garantia, por exemplo, para desenvolver o país, nessa crise do subprime, foi muito utilizado. O PAC pega muitos recursos também do FGTS. É um dinheiro, em essência, do trabalhador. Para ele se aposentar e receber esse dinheiro lá na frente. Entretanto, é colocado esse dinheiro lá para fomentar o desenvolvimento da economia. Quem define? Quem define o que vai ser feito com esse dinheiro é o que a gente chama de um conselho curador do FGTS. Então, tem participação dos trabalhadores, dos empregadores, do governo e da Caixa Econômica também, que faz a gestão. Então, não pode misturar as duas coisas. Vamos supor, patrimônio total da Caixa Econômica, os ativos totais. Estou chutando aqui, porque eu não me recordo o número. 250 bilhões. O do FGTS dá uns 500 bilhões. Não mistura. Contabilidade separada, tudo separado. Voltando agora na questão dos exercícios. Vamos lá. Aqui. Ficou o item. Qual o item mesmo que ficou? Vamos lá. Primeira, correta. Então, verdadeiro. Depois, segunda, falso. Então, ficou só C e D aí que pode atender. Depois, a terceira, correta. E a quarta, falso. Então, ficou o item D aí. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Indo para o oitavo exercício. Em 2006, caiu na prova do Bacen pela FCC. Também uma prova de nível superior. Uma das atribuições do Banco Central do Brasil é estabelecer as diretrizes gerais da política monetária, cambial e creditícia do Brasil. Olha, atribuição do Banco Central, diretriz. Quem dá diretriz? CMN. Não é do Banco Central. É do CMN. Depois, caiu aqui recentemente na prova de procurador nível superior, especializadíssimo do Banco Central. Pelo CESP. Foi uma prova de alto nível. Vamos lá. Item A. A Caixa Econômica Federal está autorizada a atuar em todas as operações do mercado de câmbio. A cada pergunta, mas só antecipando, porque nós não vimos ainda fortemente o mercado de câmbio. A Caixa Econômica Federal realmente está autorizada a transacionar com todas as operações cambiais. Isso é recente. Antigamente, não era. A Caixa não fazia operações de câmbio e a Caixa não fazia operações de arrendamento mercantil até um... Estou chutando aqui uns dois anos atrás. De lá para cá que a gente tem tido essa autorização. Então, a Caixa Econômica, recentemente, ela está autorizada a fazer todas as operações referidas ao mercado cambial. Nós vamos estudar com detalhes o mercado cambial. Não precisa se estressar, apesar da pergunta estar aí. Chegou um aviso para a gente aqui que os alunos, aos alunos, que eles devem ficar sabendo que vai ser reprisado os primeiros 40 minutos da segunda parte da aula, pois houve um problema técnico e, portanto, vocês vão ter acesso aos... ao reprise da aula. E mesmo tendo dúvidas, posteriormente, quando está havendo a reprise da aula, não se preocupem. Mandem e-mail, entrem lá na parte de tutoria, que a gente vai responder, na medida do possível, todas as dúvidas. Não só nos minutos finais dessa aula, mas também depois a gente pode... Em todas as aulas eu vou perguntar. Teve dúvida de aula anterior? Pode mandar. Não precisa ficar apenas ligado com essa aula. Ninguém vai ter prejuízo com esse problema técnico que aconteceu. O item B, então, o primeiro item é verdadeiro. O item B, a taxa de câmbio pactuada entre os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio ou entre estes e seus clientes deve ser definida dentro do intervalo de taxas divulgado diariamente pelo Bacen, sob pena de nulidade das operações. O que vocês acham? É extremamente falso. Por quê? Lembra isso? Já paguei aqui. Mas isso aí era bandas cambiais. Não tem nada a ver. Hoje é preço, a nossa taxa de câmbio é uma taxa flutuante. O mercado define o preço. Não tem banda, não tem máximo e mínimo. Então, fica mais fácil a gente compreender assim. Vamos separar bem. Câmbio fixo. Governo define tudo. Câmbio flutuante. Mercado define tudo. Se for flutuação suja, o governo entra no mercado, mas, atenção, em condições de igualdade com o próprio mercado. Ele não entra ditando o preço do câmbio. Ele entra comprando ou vendendo. No preço que tiver no mercado. No meio das duas coisas. Aí sim eu tenho faixas. Eu tenho o máximo e o mínimo que o governo delimita. Ali dentro o mercado trabalha. Então, temos os três modelos aí e esse item B é falso. O nono exercício, nós temos aqui, caiu também na prova de procurador do SESP. Quanto ao SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiros, assinale a opção incorreta. Eu estou trazendo alguns exercícios que nós não vimos ainda, mas é interessante para você ir se preparando e até perceber como é que isso é pedido em prova. Então, na hora que a gente for estudar SPB, não está, se não me engano, explicitamente, em nenhum dos últimos editais. Mas a gente sempre fala alguma coisa do SPB, porque é importante, é relevante. Ele é gerido pelo Banco Central, mas ele é um grande relacionamento entre os diversos sistemas para poder efetivar as transações, trocas de valores entre os participantes do sistema financeiro. Vamos lá. Assinalar a incorreta. Além da compensação de cheques e outros papéis, o SPB admite sistema próprio para compensação e liquidação de operações realizadas em bolsas de mercadorias. Verdadeiro. A nossa BMF tem o sistema próprio, uma clearing house da BMF para poder fazer essas transações. Depois, não se admite o compartilhamento de perdas entre os participantes do sistema de compensação e liquidação. razão pela qual tais sistemas devem adotar mecanismos de controle de risco. Aqui ele misturou duas coisas. Na primeira parte, é verdadeiro, realmente... Não, desculpa. Na primeira parte, ele diz não se admite o compartilhamento de perdas. É falso. Ele se admite o compartilhamento de perdas. Agora, depois, ele diz razão pela qual deve-se adotar um mecanismo de controle de risco. Isso aí está falso. Não é por este motivo. Você adota um mecanismo de controle de risco independentemente disso. Então, ela tornou-se um item falso. Depois, o item C. A liquidação extrajudicial de instituição participante do SPB não afeta o adimplimento de suas obrigações assumidas no âmbito das câmeras ou dos prestadores de serviços de compensação e liquidação. É verdadeiro. Ela não afeta. Por quê? Porque hoje as transações, em regra, são online e as que têm um sistema de risco ou um sistema de crédito para poder garantir. Então, ele é um item verdadeiro. Os outros dois itens seguintes, eu não coloquei. Só coloquei porque é o estilo de prova do CESP. É só responder verdadeiro ou falso. Vamos para o nosso décimo exercício, que caiu na prova do Banco Central também, em 2006, Exaf. Não estranhe, a gente está colocando aqui alguns exercícios de nível superior. Por quê? Porque hoje eu posso garantir para vocês, as provas de nível médio têm o mesmo nível de dificuldade na parte de conhecimentos bancários das provas de nível superior. Aliás, para ser exato com vocês, quem fez prova ontem do CESP pelo BRB, tentando uma vaga no BRB, se deparou com uma prova que foi mais difícil do que a prova para o Banco Central, que aconteceu há um mês atrás. Foi mais difícil. Foi num nível mais puxado um pouquinho. Além do fato do CESP ter aquela metodologia de uma errada, não lá uma certa, e aí fica mais difícil ainda. Então, só por isso que eu tenho trazido também, além de provas de nível médio, também provas de nível superior. Não se estressem com isso. É um bom material de estudo para vocês. O único cuidado que a gente tem que ter é a questão de trabalhar com provas antigas. Provas antigas, muitas vezes, uma coisa que era verdadeira na época, não é hoje. Por exemplo, essas modificações da Caixa. Se eu pegar uma prova antiga que fala das atribuições da Caixa Econômica, lá, câmbio, há dois anos e meio atrás, não podia. Ah, arrendamento mercantil, não podia. Então, hoje pode. Percebe? Então, tem atribuições que vão mudando. Então, por isso, é o cuidado que a gente tem que ter com provas antigas. Essa daí, então, caiu no Banco Central em 2006. Entre as atribuições do Conselho Monetário Nacional, definidas na Lei 4595 de 64, e legislações posteriores, não se inclui. O que não está lá? Vamos lá. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Isso se inclui. É uma das atribuições do CMN. Item B. Fixar as diretrizes e normas da política cambial. Opa! Isso se inclui. Agora, item C. Executar a política monetária. Lembra que eu falei? Anota uma frasezinha aí que vocês vão ganhar muitas questões de prova. CMN executa alguma coisa? Nada. CMN não executa nada. Está lá. Executar a política monetária. CMN não executa a política monetária. Aliás, não executa nada. Ele apenas normatiza, regulamenta, faz leis, disciplina, regula. Isso tudo são verbos que combinam com CMN. Agora, executar não combina com CMN. Às vezes, para o PEGIN, eles podem pôr executar, mas lá na frente, colocar alguma coisa que mude o sentido disso para regulamentar, normatizar, regular, aí sim, disciplinar. Tudo isso é válido. Agora, falou só execução. Igual está aí. Executar a política cambial? Sem chance. Quem faz isso? Banco Central. Depois, o item D. Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. Quem faz isso é o CMN. Tem uma peguinha aí que o cara poderia, quem estudou bastante, poderia achar que era errada. Por quê? Porque em 1978, o CMN delegou essa atribuição, essa responsabilidade para o próprio Banco Central. Então, hoje, na prática, o CMN não faz mais essa expedição de normas gerais de contabilidade. Aliás, isso...